Começa o jogo na Vila Belmiro. Futebol na 105. E tome contra-ataque do Libertar, pintou o primeiro gol, invadiu, bateu pro gol, João Paulo! Cresceu o goleirão do Santos à frente do lateral direito, uma de anda. No contra-ataque rapidíssimo do Libertar, João Paulo cresceu, faz o primeiro milagre, faz o primeiro milagre do goleiro. E vem o Peixe, vem Marcos Guilherme, invadiu, olha, vai marcar, caiu, tá na bola, bateu, Martins Silva! Se o João Paulo cresceu de um lado, Martins Silva cresceu do outro, Marcos Guilherme saiu na cara do gol e perdeu. Ele perdeu, Edson Rufino. Ah, perdeu, grande oportunidade, apareceu um replay na finalização do jogador Marcos Guilherme. Ela ficou pra Boca Negra, pé direito na bola, uma boa, mais palma, João Paulo! O Dario Boca Negra ajeitou, tava livre de frente pro gol, soltou o pé direito na bola. João Paulo voou no ângulo superior direito, tapa na bola com a mão esquerda. Escanteu pro Libertar, brilhou o goleiro do Futebol. A emoção do futebol. Gol centradíssimo, a três, quatro metros da bola, o capitão do Santos é capitão contra capitão. No gol, Martins Silva, pra cobrança, se posiciona pra bater com o pé direito, o Carlos Santos autorizado, chegou, bateu, é gol! 105, o FN, gol do Santos! Carlos Sanches, Carlos Sanches, sete a cabeça dele, uma porrada que ele deu na bola. Soltou o pé direito no canto direito do goleiro Martins Silva. Eles se conhecem, são experientes, Carlos Sanches sabe que Martins Silva é pegador de pênalti, não pensou duas vezes, bateu forte na bola, com o peito no pé direito, no canto direito, a meia altura, Martins Silva acertou o canto, mas quando chegou, ela havia passado e estava no fundo do gol do Libertar. O Santos vai pra rede, põe pra dentro, põe pra dentro o Carlos Sanches, põe pra dentro o Peixe. 1 a 0 pro Santos, 42 jogadas no primeiro tempo, o Carlos Sanches cobrando o pênalti. Põe pra dentro o Santos, põe pra dentro o Carlos Sanches. Agora, Santos 1, Libertar. É a falta contra o Santos, é perigo pro gol da direita, defendido pelo João Paulo. O João Paulo está junto ao posse, direito do seu gol, coloca a barreira até agora com 4 jogadores, o Wagner vem pro jogo. Wagner zagueiro, vem pro jogo, já chega, já entra na barreira, que é jogador alto. Ajuda na proteção, o canto direito do gol defendido pelo João Paulo, é o gol da direita na vira Belmiro. Temos uma barreira também formada por 3 jogadores do Libertar. Vamos ver quem vem na cobrança, próximos a bola. Boca Negra, Boca Negra, tá próximo a bola. Hugo Martínez também, vamos ver quem vem na cobrança. Autorizada a cobrança, bola batida pro gol, é gol! 105 FM. Gol do Libertar! Daria o Boca Negra, 2 a camisa dele, lado de dentro do pé direito, ele tirou da barreira, tirou do João Paulo, a bola bateu na rede lateral, no lado esquerdo do gol do Peixe, morreu no fundo do gol Santista. Daria o Boca Negra, 2 a camisa dele, empata o jogo Libertar, empata o jogo, o time vermelho e preto do Paraguai. Daria o Boca Negra, cobrou do Falta, põe pra dentro do Libertar, põe pra dentro do Boca Negra, põe pra dentro do Libertar, põe pra dentro do Boca Negra. É gol, vermelho e preto. Agora, Santos 1, Libertar também tem um. Aí, no fundo, muito bom! 105 FM. Vem pro cruzamento, capricha, garoto, tocou pra Marcos Guilherme, desviou pro gol, é gol! 105 FM. Gol! Gol do Santos! Gol do Santos! O sarro, engrada do Peixe, pelo lado esquerdo, disparou o Lucas Braga. Posição do Armando, o toque do Felipe Jonathan. O Marcos Guilherme fechou dentro da área. Ele cruzou pra Marcos Guilherme, tentou o toque com o vico do pé direito. Resvalou na bola, mas o último toque foi do zagueirão Barbosa. Ele caiu, se arrascou, depois do toque de Marcos Guilherme, tocou com a perna direita do zagueirão e a bola morreu no fundo do gol. Gol contra Barbosa. Barbosa, 3 a camisa dele, fez contra. É gol o ovinegre do Santos, é o gol da vitória do Peixe na Vila Belmiro. O Santos sofreu demais no segundo tempo. O Santos encontra um contra-ataque no finalzinho no segundo tempo. O Santos conta com a infelicidade do zagueiro Alexander Barbosa. E o Santos vai vencendo, libertar no finalzinho do jogo, 2 a 1 pro Peixe. Põe pra dentro o Santos, põe pra dentro o Peixe, põe pra dentro o Santos, põe pra dentro o Peixe. Vitória fantástica do Santos, sofrida demais e conquistada nos últimos momentos da partida na Vila Belmiro. Agora, Santos 2, libertar tem um... A emoção do futebol. 2 para o Santos, 1 para o Libertar, aperta o árbitro. Sobe, sobe, sobe o hino do Peixe, sobe o hino do Santos, deu o Santos, deu o Peixe, deu o Santos, Santos 2, libertar 1. O jogo acabou na Vila Belmiro. Antes do Edson Rufino, informação do gol com ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.